Olá, meus amores, sejam bem-vindos a mais um novo vídeo e desta vez, como vocês já devem ter visto pelo título, nós vamos fazer um ouro de quarentena. Antes de mais, não se esqueçam de deixar os bons likes se gostam deste tipo de vídeo, subscrever ao canal se ainda não são inscritos e comentarem muito, principalmente ideias de vídeos para o canal, porque é assim, malta. Eu agora ando com exames, daqui a um mês eu vou ter dois exames, português e filosofia. Portanto, eu já não vejo mais nada a não ser livros e letras. Portanto, digamos que a minha criatividade para vídeos está... boing! Muito cá em baixo. E agora vamos para o vídeo porque é para isso que vocês aqui estão. Vou retocar o batom porque eu já estive a gravar TikToks e entretanto já não tenho batom. Então, primeiro que tudo, eu vou começar por uma coisinha que não fui eu que comprei, foi a minha mãe que me ofereceu nos anos, mas eu não podia deixar de partilhar com vocês, porque vocês não imaginam a minha felicidade. Vejam, malta. Ok, berros. Como vocês conseguem perceber, é uma mala da Bimbaloa. Para aí, há talvez um ano ou mais que eu já ando a querer uma mala destas há imenso tempo, mas só que eu nunca tive coragem de dar cento e tal euros por uma mala destas. Nunca tive coragem para isso e, desta vez, a minha mãe decidiu oferecer-me nos meus anos e eu fiquei tipo... E eu tive sorte porque ela estava em promoção, porque senão a minha mãe também não me comprava. Ui, não é disto lado. Fale. E como vocês conseguem perceber, 105 euros por uma mala assim? E vamos deixar de falar disto, porque vocês já devem estar fartos de ver a mala. E, ah, entretanto, não vos acabei de dizer que ela estava em promoção. Ela custou, acho que 98 euros. Eu não tenho a certeza, foi a minha mãe que comprou. Mas, pronto, o preço original dela é 105. Não sei se dela ainda está em promoção ou não, portanto, vão ver caso vocês queiram. Ok, entretanto, vamos para a próxima coisa. E a próxima coisa já é a roupa. Mas não é assim uma roupa muito interessante de vocês verem. Mas eu comprei, portanto eu vou partilhar com vocês. Então, eu comprei isto na Decathlon e eu vou-vos mostrar, basicamente, leggings pretas. Sim. Comprei duas iguais? Comprei. Não, por acaso não comprei, elas são diferentes. Umas custaram 8 euros e outras custaram 4, mas ao vestir elas são basicamente iguais. E eu comprei duas porque eu precisava de leggings pretas. Apesar de eu já ter, tipo, 50 mil leggings pretas no armário, eu precisava de mais. Vocês entendem, não entendem? Eu sei que sim. Eu sei. Ok, entretanto, também na Decathlon eu comprei um top, mas o top eu não vos vou conseguir mostrar. Mas eu vou deixar aqui uma foto. Porquê? Eu procurei-o pela casa toda. Eu não sei onde é que ele está. Eu acho que ele evaporou. Eu juro. Eu procurei no quarto, na cozinha, na casa de banho, na sala, em todo o lado. Eu não o encontrei. A minha mãe for tosse de rir comigo porque eu andava feita parva hoje de manhã à procura do top e não encontrei top nenhum. Conta a intenção. Vocês sabem que eu sou uma péssima youtuber, não sabem? A próxima coisinha, eu não comprei online. Eu comprei... Como é que diz? Eu comprei fisicamente porque eu e a minha mãe fomos a uma loja comprar máscaras. Eu vou vos mostrar as minhas máscaras já agora. Não era para vos mostrar, mas eu vou vos mostrar. Vejam só, malta. São cor-de-rosa. Cor-de-rosa. Eu não sou abocegada por cor-de-rosa nem nada. Não estou vestida de cor-de-rosa. Não tenho tipo um quarto inteiro cor-de-rosa. Não, não. São das reutilizáveis, estão a ver? E esta aqui também. Pronto. Isto é a nova moda, gente. Que máscara é que eu vou comprar? Que máscara é que eu vou levar hoje a conhecer com a minha roupa? Como eu estava a dizer, nós entrámos na loja para comprar simplesmente estas máscaras. Mas, entretanto, eu deparei-me com este vestido, malta. Eu adorei o facto de ele ter botõezinhos assim por todo o vestido. Ele é super prático para ir para a praia. Eu adoro usar estes tipos de vestidos para ir para a praia ou para a piscina. Não sei se este verão nós vamos ter praia e piscina, mas eu comprei este vestido a pensar nisso. Eu acho que vocês não conseguem encontrar, a não ser que sejam de Pombal. Se vocês não são de Pombal, procurem noutro sítio. Lamento. Eu prometo que as próximas coisas vocês vão conseguir comprar. O próximo são os anéis, que eu já estou a usar também. São estes aqui. Eu comprei-os na Stone by Stone, para quem gosta de bijuteria. Obviamente que conhece, porque tem coisas lindas. Este aqui. E depois, malta, este anel, eu apaixonei-me por ele. Ele é lindo, malta. Tem brilhantes. Tudo que tem brilhantes é lindo. Tipo, brilhantes é vida. E olhem aí. Nem digam que não é giro. Vamos passar para a Bershka. Uma coisa que aí, sim, eu tenho a certeza que vocês conseguem comprar. Uma t-shirt básica, porque a Miriam é básica. Eu ando assim a tentar mudar um bocadinho de cores, porque já estou farta de preto e branco, que eu ando sempre a usar. Ai, desculpem lá. Isto não foi na Bershka. Bershka, oh meu Deus, que fail. Desculpem. Isto foi na Stradivarius, malta. Eu estou a mostrar coisas da Stradivarius. Perdoem-me. Entretanto, na Stradivarius também, já que estamos assim numa onda de coisas confortáveis, eu comprei essas calças de fato de treino. E eu comprei calças de fato de treino porque, obviamente, que eu antes da quarentena não usava calças de fato de treino. Visto que esta quarentena passou de duas semanas a cinco meses, quase. Ok, já não sei há quanto tempo é que eu estou de quarentena. São super confortáveis, portanto aconselho. O preço destas calças aqui de fato de treino foram R$12,99. A última comprinha da Stradivarius foi este topzinho assim. Eu já quero um há algum tempo, portanto decidi comprar. Este topzinho eu comprei também no tamanho S e custou R$7,99. Agora sim, vamos passar para a Bershka e agora eu juro que é mesmo a Bershka. A primeira coisinha que eu vos vou mostrar da Bershka são estes calções aqui. Eu gostei imenso assim que os vi e andava a precisar de comprar uns calções, portanto eu decidi comprar estes. Basicamente eles também não são muito diferentes dos calções que não estamos habituados a ver porque eu sou básica e eu compro cenas básicas. E estes calções eu comprei no tamanho 36 e custaram R$15,99, como vocês conseguem ver aqui. E agora vamos passar para a próxima coisinha que vocês já estão a vê-la, porque eu tenho uma vestida. Esta camisa aqui eu comprei no tamanho M porque eu queria que me ficasse assim um bocado larga. No entanto, eu acho que ficou demasiado larga, acho que devia ter comprado o tamanho S, mas não é preciso estar a ir aos correios e estar a trocar e estar a esperar outra vez pela camisa. Portanto, demasiado trabalho para a Miriam, portanto eu fiquei só com o M e foi. Custou R$17,99. Por último, eu quero vos mostrar umas coisinhas, mas só que ainda não chegaram. Entretanto, se a minha roupa chegar, caso chegue, quando chegar eu mostro-vos tudo pelo meu Instagram. Portanto, estejam atentos, mas atenção, não comprei nada porque eu não tenho a certeza se o site é de confiança ou não. Eles diziam lá que podia demorar mais ou menos um mês, portanto eu estou à espera. Também acho que ainda só encomendei há uma ou duas semanas. Como vocês conseguem ver aqui pela foto, eu encomendei esta camisola, que também é cor-de-rosa, uau, que admiração. Epá! E além dessa camisola, também comprei esta aqui, que vocês estão a ver aqui, que esta já não é daquelas compridas, já é daquelas mais curtinhas. Não sejam como a Miriam e não comprem coisas sem saber se vai chegar. E pronto, malta, foi isto. Espero muito que vocês tenham gostado. Se vocês gostaram, não se esqueçam de deixar o vosso like, subscrever ao canal se ainda não são inscritos. E não se esqueçam também de seguir pelo meu Instagram, porque como eu já vos disse, caso as roupas cheguem, eu vou vos mostrar tudo por lá. E é isso, malta. Não tenho mais nada para dizer. Espero que vocês tenham gostado. Beijinhos e até ao próximo vídeo.